Como a gente ama essa cultura? Como a gente ama essa cultura? Vita RIP! 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 Boa, meu manual. Boa, 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 boa. Rata ele, gordão. Cheguei pra salvar a pátria. Dá hora de dormir e você fica triste só lembrando que nos últimos meses você se tornou íntimo dos Enec, e cristiano, realmente, você é o Manu Gu, mas depois da última relação se tornou o Manu Mu. Legal, eu vim pra te destacar. Sabota na minha alma. Eu vim pra se murrar. Ae, você não consegue pegar. Eu vim pra te falar. Eu vim pra ser seriedade, não pra te ouvir zoar. Você falou de múmia, mas o Luan é primogênico. É que tipo múmia. Enquanto você é higiênico, eu sou sujão. Mais um beneficiente. Mas você entende que é tipo mu, a rima que não é na garoa. Você é mu. Sua frase no Facebook é quem ama perdoa. Não é quem ama perdoa, você tem que comparar. Porque você não ajuda, você é daqueles que só vem aqui julgar. Ae, sabe que no verso você não sabe encaixar. Fruta, sem maldade. Não vem julgar, você só sabe se achar. Ó, quem ama perdoa sem mal a tutaia. Só que se é do Guarujá, a música é de arrastar o chifre na praia. Ó, você vem pra ser o sabota realmente. Então deixa que eu arranco seus dois dentes da frente. Legal, eu faço história sem dente. Minha rima é verdadeira, realmente quem ama perdoa. Então agradeça a sua existência, já que quem ama perdoa, a deusa e a vaca leiteira. Ae, pra você perceber, eu vim aqui pra falar, não só pra fazer. Não, mas eu é que eu sou MC. Você tá ligado que o Luan chega aí e manda o bom frio. É que improvisado eu nem enxego ileso. É que você fala que um homem sem chifres é um homem indefeso. É leite, demorou que eu rimo nesse macete. Só que você não entendeu que é a rima agora que você já vai. Sabe por quê? Reza pra Jesus, porque minhas punchlines não sara. Claro, é isso? Muito bem, meus senhores. Tô pronto. Tô pronto. Barulho para Gordão e Luan que começaram. Mano Gu e Emicilas que terminaram. Vamos confirmar esse rumo. Barulho para Gordão e Luan. Emicilas e Mano Gu. Mano Gu. E você é truta, mal zoado. Rodinho para parecer o Leôncio do pica-pau. Leôncio do pica-pau é sem fetiche. É que você tem mó globão. Parece uma bola de boliche. Mas você entende. Luan chega e não patrocina. Você tá mal de requicionar é o Mano Aquecilas. Legal. É porque aqui eu vim te ensinar. Sou coach. E você não representa no Mike. É porque é bola de boliche. Coach Strike. Aê. Dá para você entender. Você queria saber. Só que você não sabe saber se eu não vou nem dizer. A Sarah realmente não cura. Tem viela na esquina. Mas além da Sarah ainda tem Ruth Carolina. A Beth José Fina. E tem o meu. Otávio. Você fica feio até na TechPix. Piquei o bigode de amarelo. Porque agora eu tô com o fã do Obedix. Uhul. Aí. Nessa eu compõe. Você quer o quê? Que eu te dou um vilisco pra você acordar do seu sonho? Aí. Só que truta. Gogue mano. Você é Caolho. E você é Luan. É clichê também eu te chamar de Caolho. Pô. Vai se pujando. Doente. Do caralho. Eu chego mano e você treme. É. Não é Caolho. Eu sou pirata. E você não desenvolve no leme. Mas. Nem tô rápido. É na praticidade. É que nessa corrida. A direção é mais importante que a velocidade. Quer falar sobre pirata? Só que você está ali hoje no desfilo. Toma cuidado quando eu andava sobre a prancha. O barulho do relógio tá parecendo o crocodilo. Aí. Só que você não consegue entender. Que essa é a meiuca. Eu quero aprender onde vai aparecer tua vitória. Só se for na terra do mundo. Pode vir o crocodilo. Eu passo ele no meu visa. Vem o crocodilo. Coloquei na minha camisa. Mano. Entendeu? Nessa fita eu dou trabalho. Se tem um barco. Eu te mando lá pra casa do caralho. Ah. Da hora. Na hora mesmo. Isso não é barulho. É barulho pra esse segundo rádio aí. Emicilas. Já que o Emicilas deu um spoiler. Vamos decidir. Barulho para Emicilas e Mano Gu. Uou. Barulho para Gordão e Luan. Uou. Emicilas. Matização, partilha. E Mano Gu. Uou. Só pra decidir. Ai, que eles estão no sul. Emicilas e Mano Gu. Uou. Gordão e Emicilas. Uou. Uou. Uou.